Olá pessoal, meu nome é Gustavo Luque, sou o fundador da RapidCloud e hoje estou aqui para conversar um pouco com vocês e falar como a OpenSide mudou a minha vida. Meu cachorro por web começou quando eu tinha apenas 11 anos de idade, quando eu fui na casa de um amigo e vi ele estudando em apostilas a linguagem HTML e PHP. A partir de então, eu me interessei por isso e me interessei muito e comecei a buscar meu YouTube, vídeo-aulas de treinamentos de PHP e HTML. Só que o material que eu encontrei era incompleto, então eu senti a necessidade de buscar algo mais sólido, completo, claro. Descrivendo no Google, eu encontrei a OpenSide, onde eu comprei meu primeiro curso, naquela época em DVD ainda, e a plataforma era bem diferente do que vocês têm aí hoje. Os cursos eram vendidos em DVD e eu comprei lá de que o meu primeiro curso, que levou alguns dias para chegar e me deixou muito ansioso por isso, porque eu não vi a hora de receber esse curso e estar iniciando logo ali meus estudos. Com o primeiro curso, com esse curso já completo, eu consegui buscar novos clientes e vendi vários projetos somente com base nesse curso, que foi o Criando o Site de Nome com PHP. Por quê? Ele já trazia todo o conhecimento para você desenvolver um site completo e já administrar, ou seja, com um painel de controle. O cliente ia ficar livre, 100% livre, para fazer as alterações que ele precisava. Então, isso para vender era ótimo. As pessoas naquela época, há cinco anos atrás, eles buscavam esse tipo de solução, de independência. Ter sistemas independentes, administrables. Então, foi o curso que me ajudou para dar o contrapéu inicial na minha carreira web. Quando eu entregava esses projetos, acabaram surgindo outras questões. Que era onde eu iria hospedar todo esse pessoal aí, que os sites, os clientes não tinham uma preferência de onde hospedar. Então, eu adquiri a minha primeira revenda, foi uma pequena revenda, eu lembro até hoje. E eu lembro que eu tive, quando eu subi os sites no ar, eu tive alguns problemas de incompatibilidade. Tipo, versão do PHP, alguns módulos não funcionavam. Eu comecei a ter esse tipo de dificuldade. Com todos esses problemas que eu tive com as revendas de hospedagem, eu voltei por ter, ir atrás e buscar uma solução com um servidor dedicado. Onde eu pudesse configurá-lo da forma que fosse necessário, para estar rodando os projetos dos meus clientes. A partir desse ponto, já com os meus clientes rodando no servidor dedicado, os anos foram se passando. E ao longo desse tempo, eu fui obtendo bastante conhecimento com virtualização, servidor dedicado e, até então, a computação em Ruby. Após vários anos de experiência obtida ao longo desse tempo, eu senti a necessidade de existir uma empresa onde o cliente pudesse contar com soluções simples, mas não limitadas, e um atendimento de perto, humano e pessoal. Então, em 10 de dezembro de 2013, surgiu-se, então, a Rapid Cloud, com novos objetivos, novas propostas e novas missões. Algum tempo depois, no ano de 2014, eu não lembro o mês especificadamente, eu lembro que eu vi uma postagem no Robson, no Facebook, pedindo sugestões para empresas de hosting, porque o servidor atual deles, da OpenSide, já não estava mais atendendo a alta demanda da plataforma. Então, eu sugiro ir para ele, eu já estava lá com a Rapid sólida, já instalada, e já tinha a minha rede de servidoras em nuvem, e eu propus para ele fazer um teste, migrar a plataforma da OpenSide para os nossos Codes, que, por sinal, foram muito eficientes e trouxe bons resultados para a plataforma, ela conseguiu ser executada de uma forma muito mais rápida e estável. A gente chegou à conclusão que o Cloud era a solução ideal, era uma plataforma segura, estável e rápida, disponibilizando recursos dedicados à aplicação, garantindo uma infraestrutura sólida e de qualidade, onde pudesse atender todos os requisitos, requisitos de módulos dos cursos da OpenSide. Por quê? A gente já teve vários alunos que vieram da OpenSide e falavam isso, falavam, ah, eu estou nessa hospedagem, mas o que eu fiz no curso não está rodando. Por quê? Porque muitas vezes a versão do PegaPera é compatível, os módulos não são compatíveis ou não estão instalados. Então, a nossa infraestrutura hoje é toda baseada nas indicações do Robson, da OpenSide, para que o projeto dos alunos e até dos nossos clientes venham a funcionar sem nenhum problema ou interrupções futuras. E essa parceria que a gente vem tendo hoje, que, por sinal, deu muito certo. E, por final, se eu estou hoje, é graças ao Robson e todo o conhecimento que a OpenSide pôde me proporcionar. Acredito que não tenha formas de agradecer todos os conhecimentos e experiências produtivas ao longo de todos esses anos. Sinceramente, eu nunca pensei que um dia eu fosse fornecer a infraestrutura para aquela pessoa que sempre me proporcionou os melhores níveis de conhecimento. Agradeço muito pela oportunidade, Robson, e principalmente por contar o meu trabalho e o trabalho da minha equipe. Legenda Adriana Zanotto